Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre o que vale mais a pena se você está operando com um grid ou martinguei, eu especificamente vou falar do grid aqui, ou um operacional com entrada, saída e stop. Entendeu? Há muitas controvérsias, há muitas falácias, inclusive de pessoas que nunca realmente testou isso a longo prazo. Existem pessoas que, por exemplo, começam a operar hoje, aí pegam uma semana atípica de mercado, operando ou entrada, saída e stop. O que é a entrada e saída e stop? Você entrou, você tem o teu alvo, você tem o teu stop. Stop gain, stop loss. E há pessoas que se dão bem com isso, por exemplo, eu operei esse mês e performou muito bem. E tem pessoas montando o grid. O que é o grid? Em vez de você entrar com a tua mão máxima, suponhamos que você tem um mini índice, você opera até com 10 mini contratos, você vai montando a sua posição de um em um. O que é errado e o que é certo? Já adianto para vocês aqui, sem querer fazer surpresa no final do vídeo e nada a ver disso aí, tá? Não tem errado e certo. Existe processo de validação. Isso que vocês estão vendo aqui na tela é um processo de validação, inclusive... Baixando aqui, hoje, meu resultado aqui, tá vendo? 950, tá vendo aqui? Fica bem pequenininho, que é essa ferramenta eu que desenvolvi. Então, operando aqui, tá vendo? Não tem nada de preço médio, tá bom? Deixa eu pegar aqui e abrir de novo isso daqui. Perdão, é essa daqui. Essa outra que eu vou mostrar daqui a pouco. Esse é o nosso indicador, né? Então, eu operei, peguei venda hoje e no início do dia teve umas compras ali que deu para pegar, né? Essas compras aqui, essa compra aqui, sempre a favor da tendência aqui. Depois inverteu a tendência e a gente operou vendido, tá legal? Se você quiser saber sobre o indicador, depois vocês vêem na descrição do vídeo aí tem mais detalhes. Mas o intuito do vídeo é o quê? O que dá certo e o que dá errado? Eu sou a prova viva de que os dois dão resultado. Por quê? Porque eu tenho operações que eu já faço há 5 anos montando posição e tem operações que eu já opero há mais ou menos ali um ano, mais ou menos, que é entrada, saída e stop. O que você precisa entender, acho que há dois vídeos anteriores a esse eu fiz, falando sobre o que daria certo, qual foi a virada de chave, alguma coisa, era nesse sentido o vídeo, onde eu falo sobre processo de otimizar a sua estratégia. Porque uma coisa é você condenar uma estratégia de uma pessoa, qualquer determinada pessoa que tem um curso ali, tal, tal, né? Você comprou um treinamento, né? De repente, está aprendendo ali um conteúdo novo, estudando, e operou uma semana e condenou o operacional da pessoa. Não estou falando que aconteceu isso comigo, tá, pessoal? Porque nem curso eu tenho. E aí, você foi lá e condenou. Ah, não funciona. Você falou, pessoal, uma semana não é nada. Nada, 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 mediante o quão grande, o quão momentos, o quão validações, ciclos que o mercado passou. Você acha que em uma semana daria para você testar uma estratégia? Não, não dá. Operando, eu falo assim, dia após dia. Agora, se você tiver uma análise aqui, por exemplo, por isso que eu estou fazendo para você, que eu peguei desde o 3 de 1 de 2022, esse aqui é o meu operacional, é esse operacional aqui, é esse operacional exclusivo, entendeu? É isso aqui, que quem tem o indicador tem acesso a ele, é esse operacional aqui. Então, está mostrando, para vocês terem ideia, né? Ele está operando com dois mini contratos, eu coloquei um saldo de mil reais para começar, tá bom? Eu sempre coloco um para mil, mas eu coloquei sem pretensão aqui, né? Eu recomendo dois mil. E ele já está com lucro de oito mil. Isso é no mês sete. Detalhe, operando todos os momentos de mercado com entrada, saída e stop. Aqui não tem preço médio, aqui não tem nada. O que ele tem são saídas parciais. Andou X pontos, ele protege a operação, faz uma parcial e deixa o trade carregar. É isso que ele faz. Entendeu? Dentro do nosso indicador, que eu mostrei agora anteriormente. E eu tenho também, esse meu outro software aqui, que só esse mês agora, não sei se você viu o meu último vídeo, foram 22 mil de lucro, fazendo esse operacional. Ué, mas, por que que um dá resultado e o outro também? E você está condenando, de repente, a estratégia de uma pessoa que te ensinou, alguém que dedicou horas, mas que já tem o processo de validação dela, talvez a pessoa não tenha, mas se ela tem, dê crédito a essa pessoa, mesmo que seja simulando, né, porque uma semana, um mês, pessoal, até seis meses, não dá para você ter uma base de que você vai viver desse mercado. Não dá. É impossível você falar que você tem consistência tendo com seis meses na bolsa. Eu desconheço pessoas assim, porque eu conheço que tem pessoas que tem há três anos e está perdendo ainda. Está empatando, está no zero a zero, está se ajustando, está se achando, está saindo do mercado de operar manual para vir para os robôs. Então, é um mundo novo, é tudo novo para ele. Entendeu? Então, não dá para condenar nada. Para de condenar uma estratégia porque você trestou ela por uma semana ou um mês ou até mesmo um pouco mais do que isso e não deu resultado. Não. Você pode finalizar dias, semanas e meses negativos e mesmo assim essa estratégia a longo prazo dá resultado. É isso que você tem que olhar. Saia dessa pira de querer fazer muitos, zilhões de dinheiro com pouco investimento. isso não existe, cara. Talvez é isso que você está procurando e aí você condena a estratégia porque você quer que é uma coisa anormal. Isso não existe na bolsa. Se você está na bolsa buscando isso, aquela estratégia anormal, fora da curva, que não perde, que só ganha, que todo dia é mil maravilhas. Cara, me perdoa, mas o mercado não é para você. O mercado está aí para todo mundo, mas nem todo mundo está para ele. e é um ditado que se eu não me engano um trader lá na Ásia quando eu estudei ele ensinou isso, falou que o mercado financeiro é o método mais difícil de ganhar dinheiro fácil. que isso frisou, ficou na minha cabeça. Eu tenho outros robôs rodando? Tem. Aqui, outro robôzinho. Olha lá. Está vendo? Belezinha. 638 hoje. Está vendo? Então, tem outras coisas aí rodando e tal, testando, validando, o processo. Mas aqui, eu estou mostrando para vocês o seguinte. Dá dinheiro, sim. Muitas vezes, acontece de você entrou na estratégia da pessoa, manual, não estou falando de robô, não. Outro assunto, eu vou falar o que vale a pena operar robô ou manual. Eu tenho a minha visão sobre isso, que eu faço os dois também. Olha aqui, talvez você entrou aqui, nesse ciclo, e aí, foi uma semana de prejuízo. Nossa, no day trade, não é dormindo posicionado, não. Aqui é tudo day trade. Entrou no dia, saiu no dia. E aí, você perdeu durante uma semana. Aqui, se você parar para analisar, vamos ver. Foi do dia 19 de 5 de 2022 até 6 do 1. Então, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Não, 30, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 17 dias ganhando e perdendo porém, andando em draudar. Um dia ganhou, outro perdeu, outro ganhou, tá vendo? Ele ficou fazendo essa curvinha aqui. Aí, você tem um olhar de lupa. Você tem um olhar de lupa e você frisou isso daqui. Isso daqui que você frisou. E aí, você esqueceu que olha aqui, tem esse, tem a recuperação. Mas você parar para analisar entre, até você entrar na tua curva de capital, cair e recuperar ela, foi do dia, por exemplo, ó, vamos lá. 6 do 5 até 9 do 6. Um mês perdendo. Aí, você vai condenar a estratégia? Não dá, pessoal, não dá. O mercado dá dinheiro sim, só que o teu olhar de lupa está te deixando o quê? Ser um trader ser perdedor, fazer parte, igual o povo fala, dos 97% que perde dinheiro. Olhar de lupa. Você está olhando aqui o agora, você não está olhando, né? A não ser que, tipo assim, eu não vou te condenar também, porque talvez você não tenha isso aqui, né? Você não tenha essa visão, eu não condeno também você. Mas eu estou te dando uma dica, entendeu? de que não é bem assim, né? Talvez, olha aqui, você poderia ter ganhado um bom dinheiro, daqui aqui, só ganhou dinheiro, lateralizou, aí, olha isso, tendência de alta. Olha essa curva de capital, né? Do início ao fim aqui, você pegar aqui, está vendo? Está vendo? Ela é acima do normal. Aqui é que ela caiu fora. Não sei se você entende sobre isso, né? Quando a curva é acima do normal, você traça uma linha do início ao fim dela, né? E se ela ficar maior tempo acima da linha, é que ela é um operacional bom, né? Eles falam isso. Eu não me apego muito a isso, mas está dando dinheiro, entendeu? Dando dinheiro em conta real, o que eu fiz hoje. O que eu faço? Eu desenvolvi isso daqui para eu poder operar manual, né? Então, o que eu faço? Eu fiz um software, programei ele, e fiz com que ele operasse do jeito que eu opero, tá bom? que eu sou... Eu tenho que ser um robô na bolsa, né? Um assunto para um outro vídeo também, né? A gente não pode... Operacional subjetivo, eu não acredito. Ah, feeling de mercado, eu não acredito. Não, você tem que ter muito tempo de tela para ter feeling, muito, mas muito, quando eu falo, é tipo, treino de 40 anos, a tal eleição funciona assim, eu tive um professor, Didi, o Didi era assim, cara, e o Didi, o cara é fenomenal, e mesmo assim, ele tem o setup dele certinho, só que ele sabe operar notícia, né? Que é, por exemplo, eleição, ele é muito bom em operar eleição. É feeling, um pouco de feeling, e um pouco de quê? De vivência, né? Não adianta só a feeling, ou você vai dirigir um piloto de Fórmula 1, aí na tal curva tal, curva tal, curva tal, você vai fazer ela com feeling? Não, depois de você treinar inúmeras vezes, aí sim, você pode, não, ele tem um feeling muito bom na hora que ele entra nas curvas, né? Então, ele sabe o momento tal, o time, né? Pega o time da operação, o time da curva, tipo isso. Mas não dá para condenar, pessoal, sinceramente, eu, cinco anos vendo isso, não sou nada, sou um bebê, o que é cinco anos perto do Didi Aguiar, que, né? Todo um trader para mim, o mais respeitado aqui no Brasil. Mundialmente, falando, as pessoas operam o gráfico dele. Quem sou eu? Quem sou eu, entendeu? Sou nada. Nada, nada, nada. E o cara tem uma puta de uma vivência, entendeu? Então, tipo, sou um bebezinho, mas há cinco anos que eu vejo isso, eu não vi nada funcionar, tipo assim, ah, o cara entrou hoje, a não ser que você entre e pegue uma tendência dessa daqui, uma boom, pegou um negócio desse aqui. Ficou bom pra caramba. Cara, do contrário, você tem que olhar a longo prazo. Olhe a longo prazo. Olhar de lupa não vai dar certo nem com grid, nem com grid, nem com entrada, saída e stop, nada vai dar certo para você. Fechou? É isso aí, então, se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreva aí no canal, se você não é inscrito, deixa o teu like, comenta aí, tá bom? Pra mim, vou responder com o maior carinho aí, tiver alguma dúvida, tá bom? Mas hoje o assunto era isso, o que vale a pena, pessoal? Não tem, você tem que ter um fechamento aqui de tudo, você tem que ter, vamos dizer, um backtest do teu operacional, de pelo menos seis meses, pelo menos, assim, nossa, não tenho nada, não tenho nada, seis meizinhos aí, pra aí sim, você falar, não, beleza, um negócio bom mesmo, funciona, porque em seis meses ele perdurou, vamos pôr daqui aqui, do início até aqui, tá bom? Então, é isso daí, sucesso, boa sorte, bons trades pra vocês, se você quer um indicador aí, que realmente, vem dando resultado, assim como vocês estão vendo, porém, com dias de stop, né? Mas não tem, médio, não tem nada, entrada, saída, stop, as operações, parcialzinha, e a gente tem o nosso indicador, tá bom? Aqui, 100% validado aí, tá bom? Tá aqui, posto eles lá no nosso Instagram, ó, trocou a compra aí agora, ó, aqui nessa comprinha aqui no pullback, deu 75 pontinha, tá bom? E aí eu ensino como que eu opero, como que eu faço essas operações, como eu faço as minhas análises aí, pra poder estar operando todos os dias, beleza? Sucesso e sorte, até mais, tchau, tchau.